Olá meu amigo, minha amiga, prazer estar falando contigo, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo este vídeo, o importante é que você esteja aqui comigo, prazerão estar falando contigo. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre a parceria que deve haver dentro de um caminhão, no trabalho diário. Hoje você entra pra uma grande transportadora, é o meu caso aqui, eu trabalho com transporte pesado, carreta, então hoje você entra pra uma empresa dessa, você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar em dupla, são dois motoristas pra um caminhão. Por que dois motoristas? Pra que o caminhão não pare, só que a máquina aqui meu amigo não dá conta, então pinta sono, pinta cansaço em geral e a viagem se torna um perigo total. Esse negócio de rodar a dois é um sistema complexo, tem que ter muita afinidade, tem que ter muita parceria, senão não dá certo, os dois tem que andarem lado a lado, pensar igual. Se um quiser trabalhar mais do que o outro não vai dar certo, entendeu? Então tem que ter parceria, cumplicidade do bem, é claro. Então o que acontece? Você está dentro de um recinto, local fechado, viagens aí de dois mil, três mil quilômetros, demorado pra quem conhece, pesado, você carregado ainda por cima e ali o tempo todo com uma pessoa que você não conhece, você não sabe detalhes da vida da pessoa e durante um tempo todo desce ao lado dessa pessoa. Então tem que ter muita parceria, eu sei que muitas empresas aí contratam casais, casais de carreteiro, tanto o homem como a mulher, os dois dirigem, então ali junta o útil ao agradável, né? Então ali a afinidade já está pronta, já veio pronta de casa, a parceria já existe há mais tempo, é diferente, né? Quando é o casal. Agora coloca você e um cara que você nunca viu na sua vida, pra trabalhar junto. É complicado, cara. Duas camas no caminhão, só que só usa uma porque o caminhão não para. O tempo que você está dormindo ali, entre aspas, você tem que confiar demais no outro que está aqui no volante, né? Você tem que ter segurança que o cara não vai fazer besteira, né? E da mesma forma, da sua parte para com ele. Então é uma cumplicidade, uma parceria que tem que dar certo, senão não vinga. Eu gostaria de deixar essa dica aí pra quem vai ingressar na profissão agora. Se você gostou do vídeo, dê aí o seu like, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos. E vamos que vamos, porque o canal está crescendo e tenho certeza que você vai gostar.